Fala menininho, as mais gatas da BGS, vamos atrás das champolas que cederam entrevistas para o Guru do Himalaia, exclusivamente com o cameraman mais nobre de todos os tempos, Lorde Vinheteiro. Guru, vamos lá na BGS que eu vou filmar tudo. Olha que bela menina mulher, boa tarde, qual é o seu nome? Boa tarde, meu nome é Nayana. Ah, Nayana, que bacana. E você gosta de videogame, minha jovem? Eu gosto, já terminei vários jogos, o Nintendo, o Mario Bros, viciada nesses joguinhos. Interessante, então dá uma voltinha aí para os Negraças Masters, olá, mandou beijinho, mais devagarinho, yes, foi bacana, foi legal. Qual é o seu Insta? Meu Insta é underline Nayana Nascimento. Bacana, oi, tudo bem? Qual é o seu nome, minha linda Rúbia? Tudo bem, Priscila. Priscila, e você, curte videogame, tá curtindo a BGS, como é que é? Já joguei, eu gostava mais daqueles de corridas de carro. Ah, então dá uma voltinha para os Negraças Masters, olá, uau, mas devagarinho, devagarinho que eu quero conferir, dê um tchauzinho, bacana. E qual é o seu Instagram? E você, gosta de videogame? Eu não entendo nada de videogame, não jogo. Ah, que pena, mas você pode dar uma rodadinha para os Negraças Masters, mais uma devagarinho, olha só, é 10 barra 10, fantástico. Mítico, olha o Edu mitando ali, no estande da Zubo. Ó, a Capitã América. Mítico. É o funk. Ó, e essa bela morena, gosta de videogame? A relação é uma relação de ódio. É assim, meu namorado, ele joga demais. Amor, lindo. Muito trabalho, mas dá para você dar uma voltinha para os Negraças Masters, olá, que linda morena, claro, agora deixe o seu Instagram, claro. Maquineguinha, M-A-C-K, neguinha. E você, gosta de videogame? Olha, a triste notícia é que eu odeio videogame. Ah, você odeia, mas pode dar uma voltinha. Ui, valei mais uma. Yes. Fala o seu Insta. Insta, arroba Laura Melim, M de Maria, E, L, L e M. Tchau. Ruh, que é você? Sai daqui, cara, volta lá para as mais gostosas, pô. E você, minha linda jovem, jogava muito videogame? Eu jogava muito o Mario do King Kong, eu adorava aqueles de lutinha também, Mortal Kombat também, jogava bastante também. Ah, e agora aquela voltinha para os Negraças Masters, ninguém nega uma voltinha para o Guru. Olá, ela ficou tímida, dá uma mais devagarinho, não quer? Tá sim. Olá, o Insta dela, segue ela lá. Olá, ela é fantástica e absoluta. Olá. E você, linda loira, gosta de jogar videogames? Fazer a criança Nintendo. É, acho que só Mario, Sonic, só isso. Bacana, e agora aquela voltinha para os Negraças Masters, yeah, já vai dando joinha, é, olha só que fantástico. Você dos olhos amendoados, gosta de videogame? Então, eu sempre gostei de jogar, não muito, não profissionalmente. Jogava Mario Kart, jogava Just Dance, mas esses joguinhos não fiz, mas eu gosto bastante. Fantástico aquela voltinha, pode usar, olá. E você, linda jovem, gosta de videogame? Bom, eu não sou a pai, chorada de videogame, mas eu já joguei, eu gosto bastante, eu já joguei com a Nintendo. Ah, e agora aquela voltinha para os Negraças Masters. Mais uma, mais uma, claro, devagarinho. É, incrível e lindíssima. E você, gosta de que tipo de jogo? Mais de jogo de futebol, eu gosto bastante do PES, esse foquinho que está bem legal, mais legal que o FIFO 14. Gosto de washtops, gosto de... Ah, eu gosto bastante de jogar videogame, na verdade. Ela sabe tudo de games, agora voltinha. Não, muito rápido. Uma devagarinha, devagarinha. Ah, agora sim. E você, curte jogar? Desde pequeno eu gosto de jogar The Sims, gosto de Tomb Raider. Só que eu estou há um ano tentando jogar Tomb Raider, eu não passo naquelas fases. Ah, viradinha. Muito rápido, ninguém viu. Devagarinho. Para, 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 para. Aê, agora foi, curte jogo. Eu acho bem legal, sou por fora totalmente, mas eu acho bacana quem gosta. Se eu achasse um jogo que me encantasse, assim, que me achasse legal, eu acho que eu gostaria. Bacana, aquela rodadinha para o Zé Graças Masters. Então vamos incentivar, dar um recorde de joinha para a nossa equipe. Foi bonito, mulheres bonitas. Clique em gostar da ketchup, maionese nesse mesmo pique. Inscreva-se no canal Zé Graça 3. Veja o vídeo do Facebook. E a Zé Graçetes, sorridentes, alegres, fazendo alegria. Yeah!